O Estado intensifica ações para recepcionar os turistas durante a Copa do Mundo. Quem fala sobre o assunto é a Secretária de Junta do Turismo, Camila Mumbach. Bom, secretária, como será a recepção durante este evento? Bom dia. Bom dia. Nós esperamos que a recepção dos turistas que aqui estarão durante a Copa seja a mais calorosa possível e que nós possamos fazer do inverno do Rio Grande do Sul que ele aqueça todos esses turistas que estarão aqui através da hospitalidade do povo gaúcho, do chimarrão, enfim. Então nós estamos trabalhando em diversas ações para que isso se concretize. A gente qualificou ao longo do período desses últimos quatro anos quase 9 mil profissionais que estão preparados para receber esses turistas de forma calorosa, receptiva, falando os idiomas, enfim, e tendo toda essa questão do receptivo mesmo. Quais serviços serão disponibilizados ao turista? Bom, a Secretaria Estadual do Turismo terá três postos de atendimento ao turista, de centros de atenção ao turista que estarão espalhados na cidade de Porto Alegre. Um no Barra Shopping, um no Praia de Belas e um no Parcão. Fora isso, nós temos dois centros de atenção que estão passando por reformas, que é o do aeroporto Salgado Filho e da rodoviária de Porto Alegre. Neste centro de atenção, nós contaremos com a presença de um trabalho já de receptiva, onde a gente vai receber esses turistas, dando toda a informação sobre a cidade de Porto Alegre, mas para além disso também, esse é um momento onde a gente vai poder divulgar os destinos turísticos do Rio Grande do Sul. Então a gente vai receber as regiões turísticas para fazerem a sua promoção também nesse momento. A gente tem que aproveitar a Copa do Mundo como uma grande oportunidade para que a gente possa intensificar e diversificar a promoção do turismo gaúcho. Certo, bom, então é um grande evento, né? Qual é a importância dessa promoção para o Estado e para quem está vindo para cá? Tá certo. É sem dúvida um evento que vai mobilizar muitas pessoas para estarem aqui. E o Rio Grande do Sul nesse período, e o Brasil como um todo, mas o Rio Grande do Sul vai estar nas principais mídias. E vamos falar então, a exemplo do que vai acontecer em Viamão, onde a seleção do Equador vai estar lá hospedada, e ali nós vamos ter aproximadamente 800 jornalistas do Equador que vão estar ali. Fora isso, a gente vai receber aqui no Estado também aproximadamente 5 mil jornalistas, desses 1.200 credenciados da FIFA e outros que estarão credenciados pelo Governo do Estado para receber informações sobre o Estado e para que a gente possa colocar o Rio Grande do Sul na mídia internacional de forma positiva, que esse é o nosso grande objetivo. Então, nós trabalharemos com essa questão da mídia e também com a questão do receptivo local, através da Associação Brasileira de Agências de Viagem, onde eles vão ter a possibilidade, as agências receptivas, de divulgar os destinos e também poder oferecer para o turista, oferecer para os turistas outras opções de lazer fora da Serra Gaúcha.